Todo mundo tá feliz, tá feliz! É, voltamos e voltamos em clima de festa! E agora nós estamos aqui nesse momento lindo, maravilhoso, que é a decoração e nada melhor que nós estamos recebendo aqui agora a nossa Luciene Silva, decoradora. Boa tarde! Boa tarde! Tudo bem, Luciene? Tudo bem! Rapaz, olha aqui, é o balão metalizado do Patati Patatá. E nós temos aqui esse safari, que coisa linda, cara! Eu tô até querendo levar pra casa, porque tão bonitas essas decorações aqui nessa tarde que você preparou pra gente, muito obrigado, tá, Luciene? Muito carinho! É, muito obrigado mesmo! E, Luciene, você vai preparar pra gente aqui uma decoração bacana, não é isso? Isso, a gente vai preparar um centro de mesa, tá? Um centro de mesa baixo, tá? Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma base de MDF com vergalhão de alumínio. Sim, eu já vou passar pro pessoal de casa, você que queira fazer também, começar a entrar nesse ramo de decorações, de preparar aquela decoração linda, maravilhosa pra sua festa, até mesmo a festa básica. Sim, uma festa simples, pequena, minimalista, uma coisa pequena, delicada, você consegue, qualquer pessoa consegue montar. Sério? Sim. Até eu? Até você! Até você consegue! Até eu que sou lendo! Então, vou passar pra vocês agora tudo que compõe para uma decoração perfeita. Vamos lá, ó, decoração de balões, lista de materiais, balões número 5, sortidos, balões metalizados, medidor de balão, bombinha para inflar, vergalhão de alumínio, madeira MDF 15x15, balão 260, canudo. Confere comigo, Luciane. Sim, sim. Medidor de balões é esse aqui, ó, tá? É uma caixa medidora de balões. Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Pode girar ela, tá? Cada buraquinho desse daqui é uma medida de balão. Então, a gente vai medir o balão entre número 4 e número 5 e 4,5, tá? O que a gente vai montar hoje, a gente vai usar o balão de número 5 e a gente vai inflar ele a 4,5 e a 4, tá? Então, a gente vai começar a inflar ele agora. A gente vai usar a bombinha manual, tá? Porque é um balão pequeno, não tem necessidade de você montar com um inflador grande de balões, tá? Aqui tem um balão inflado. Ele não pode ficar nesse formato de feira, então a gente vai murchar ele um pouquinho. Vamos inflar um outro. Quer ajudar? Vamos segurar aqui, ó. Segura aí, não amarra, tá? Eu já ia amarrar. Aí a gente vai inflar dois balões, ó. Inflamos dois balões. A gente vai precisar medir esse balão pra ele ficar redondinho, pra ele não ficar com esse formato de pera, tá? Porque senão ele não vai ficar harmonioso assim, ó, tá? Ele vai ficar sem esse formato. Então, a gente tem que medir ele. Vamos medir ele? Ok. Vamos? Aí... Tá, aqui, ó, tem as medidas. Então, aqui... Depois eu gostaria que você explicasse pro pessoal de casa, Luciane, como fazer essa medição, se já tem pronto. Eu queria que você explicasse. Esse medidor aqui, a gente compra ele pronto. Ah, já comprei ele pronto. Você vai encontrar ele em MDF e vai encontrar ele em papelão, tá? A gente vai medir aqui, ó, ele no número quatro. Como que a gente vai medir? A gente vai encaixar aqui e aí vai murchar ele, ó. Tá vendo? Ah, olha que interessante. Ele tem que passar bem juntinho ao medidor pra ficar na medida certa. Vamos medir esse aqui novamente, aqui, ó. Ó, juntinho. E eles não foram amarrados ainda. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai amarrar, junta os dois, dá uma volta e amarra. Amarrou. Cara, que interessante, Luciane. Aqui a gente formou um duplê, tá? Para montar aqui, a gente tem que montar um cluster, que é a junção dos balões, tá? Cluster é a junção dos balões. Isso, cluster é a junção. Ó, aqui a gente tem dois balões medido a quatro. Então, a gente vai fazer essa junção. Encaixa. Não estoura? Não estoura. Transfere um pelo outro, tá? Já foi. Já foi. Formou um cluster de balões aqui, ó. Com quatro balões. Balão e clara. Olha que legal, chora. Olha. Tá vendo? Um cluster de balões com quatro balões. Só que a gente não vai usar só quatro balões. Nós vamos usar aqui, para montar esse centro de mesa, oito balões e um balão metalizado. Então, vamos lá. Peraí, quer dizer, só uma pergunta que agora o Renatão ficou curioso. Quer dizer que você... Peraí. Ele... A gente vai encaixar ele aí. Não, você não vai colocar ele. A gente vai encaixar ele por aqui, assim, ó. Encaixar ele como se ele fosse um ganchinho. Ah, entendi. Aí você desmontou. Eu desmontei. Perdão, sorry. Ó, vamos lá de novo. Encaixou. Perdão. Uma, duas, ó. Por aqui, ó. Tá encaixando. Nossa, ele não estoura do centro. Não estoura. Não estoura. A gente tem que usar um balão de boa qualidade. Peraí, peraí. Um balão de combate, firme. É isso aqui que você vai fazer, né? Isso. Só que a gente vai colocar primeiro o maior, que é o de quatro e meio que a gente já inflou. Que é esse daqui, que já está. Que já está aqui, ó. Ah, entendi. Tá vendo esse aqui, ó. Perfeito. Esses aqui a gente inflou ele maior, ó. Tá vendo? Esse é de quatro e meio e esse aqui é de quatro, tá? Quatro e meio, quatro. Gente, que perfeição. Ah, e agora você quer tentar? Vamos tentar? Encaixa, vai. Isso, encaixa um no outro e vamos trocar. Peraí. Sem medo, ele não vai estourar. Que parece que vai estourar, né? Parece, mas não vai. Ah, e aí, que lindo. Todo mundo tá feliz. Ficou muito bom. Tá bem firme, ó. Ele tá bem firme, ó. Bem firme. Ele encaixou e ficou bem firme. Encaixou mesmo? Encaixou. Viu, encaixou, viu aí? Ó. Menina... Ficou muito bom. Tô me zoando. Não, mas ficou muito bom, tá? Já dá pra fazer o seu centro de mesa. Já dá pra fazer o seu centro de mesa? Já dá pra fazer o seu centro de mesa. Obrigado, que a nossa decoradora falou. Tá falado. Então vamos encaixar ele aqui, ó. Vambora. Vamos colocar ele aqui. A gente mediu a quatro e meio. Vamos colocar ele primeiro. Então o que a gente vai fazer? A gente vai encaixar ele aqui, ó. Na madeira de MDF e no vergalhão de alumínio. A gente vai trocar um pelo outro. Luciane, não estoura. Não estoura. Que é um balão de boa qualidade, firme. Ele não vai estourar, ó. Filho, quer tentar fazer esse? Meu Deus do céu. Pra você ver que qualquer pessoa pode fazer. Vamos lá. Peraí. Encaixa. Vamos lá. Sem medo. Tá com medo. Eu tô com medo, gente. Não, não precisa ficar com medo. É que eu fico com medo. Não estoura mesmo, cara. Aí você vai, ó. Você encaixou ele aqui, ó. Tá vendo? Eu viro alião aqui, ó. Você estourou. Ai, meu pai. Foi falar. Foi eu falar. Estourou. Vamos trocar. Foi essa época que a gente ficava assim, ó. Aí a gente vai. Peraí, posso fazer a moda antiga? Pode. Vamos lá. Rapidinho, rapidinho. Foi essa época que todos nós fazíamos isso aqui, ó. Ó. E pode fazer isso? Não. Não pode. Não, porque... Não pode. Por quê? A gente tem que inflar. Posso jogar fora isso? Pode jogar, pode jogar. Vamos lá. Vamos usar isso aqui. Fechou. Fechou. Vamos lá. Encaixa um no outro novamente. Isso. Não vai estourar. Não, vai se estourar. Porque vocês são meus amigos. Não, eles são meus amigos. São, são seus amigos. E essa positividade que a Luciane tem é tremenda. A gente vai encaixar ele aqui, ó. Abriu ele com carinho, tá? Isso. E aí a gente vai trocar um pelo outro. Que nervoso. E aí, ó. E a gente troca um pelo outro. Trocamos um pelo outro. E agora ele não solta. Aê! Tá muito firme, tá vendo? Ficou perfeito. Viu? Perfeito. Oceane, olha. Aí agora a gente vai usar o balão metalizado. Como a gente compra esse... Qual que é o nome disso aqui? É uma bombinha de balões. Bombinha de balões. Isso. Você compra em lojas de festas, armarinhos. Em alguns armarinhos também tem, entendeu? Essa aqui a gente tem que mandar fazer. Ah, entendi. A gente tem que pedir pra cortar. Você vai numa marcenaria, pede pra cortar. Manda fazer um furinho pra poder pôr o vergalhão, tá? Um furinho de oito, de broca de oito ou de seis. Se você não tiver o vergalhão, a gente pode usar o pega-balão. Ah, que legal. O pega-balão. Você encaixa ele aqui, coloca um pouquinho de cola, corta ele no tamanho de 15 centímetros e a gente pode usar ele. E, Luciane, para quem já tem sua profissão, sua renda mensal, ela pode colocar a decoração também como uma renda extra? Sim, claro. Pode usar como uma renda extra. Vai se dar muito bem. É uma área que cresce todos os dias, tá? É uma área que tá sempre se inovando. Então, é um trabalho, sim, que dá pra você acrescentar junto a sua renda mensal. É, eu tava conversando aqui, pessoal, nos bastidores com a Luciane, a respeito de festas. Até mesmo as festas dos artistas famosos, eles estão usando demais. Tem esse aqui, que é o Safari. Lindíssimo. É um tema que nunca sai de moda. Nunca sai de moda. E eu falei com ela a respeito de um apresentador que usou no chá de bebê da filha dele, que foi esse balão. Transparente, que é o balão Bubble. O nome é? Bubble. Bubble. Nossa, que legal, cara. E agora nós vamos fazer o que a gente vai agora. Então, a gente vai o quê? Inflar esse balão metalizado. Ok. A gente vai pegar a bombinha, encaixar ela aqui, tá? Vamos encaixar ela aqui. Você quer inflar? Vamos lá. E a gente infla. Aqui, pessoal. Segura. Como é feito aqui, ó. Pra você ver que qualquer pessoa pode fazer. Qualquer... Ó, qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer. É, Renato Renato. Um apresentador, assim. Vamos lá, hein? Vamos lá. É um. É dois. Não estoura, meu amigo. Já deu? Já deu. É, porque se for mais, é a estoura, né? Já deu. Já estoura. Ele tem uma válvula de segurança aqui. Então, ele não vai murchar. Você não vai precisar amarrar ele, porque ele tem essa válvula. Então, não tem necessidade de amarrar ele, tá? Ah, não precisa amarrar. Não, esse aqui não precisa, tá? Não tem necessidade, porque ele já vem com essa válvula de segurança. Você tirou a bombinha, ele já fica ao ar preso aqui e não solta. Ótimo. Tá bom? Então, a gente vai precisar, pra encaixar ele aqui, a gente vai precisar amarrar um balão conhecido como 260. Muita gente chama ele de balão canudo, balão de cobrinha, mas o nome dele é balão 260. Tem uma variedade de marcas que a gente pode usar e você que vai se adaptando aos poucos com a marca que você se identificar. Entendi. A gente vai amarrar ele, a gente vai cortar ele ao meio, tá? E vai amarrar aqui. Você vai segurar aqui e a gente vai amarrar. Enrola ele aqui, ó, assim, ó. Vou mostrar aqui, ó. Enrola ele aqui e você vai amarrar. Dá um nozinho, tá? A gente já tem um amarrado ali, ou você quer usar esse aqui? Vamos usar esse? Vamos usar esse aqui mesmo. Então, segura aqui, ó. Firme com o dedinho. Tá. Firme com o dedinho. Firme. Isso. Aí a gente estica o balão e amarra. Ó, uma, duas. Duas. Tá amarradinho aqui, ó. Firme, ó. E a gente vai encaixar ele aqui, tá? A gente vai segurar ele aqui assim, ó. Eu deduzia que você iria usar esse, sei lá. Não. Esse aqui não, né? Não, não. Não vai ficar muito bom. A gente tem que usar esse aqui. Olha eu fazendo minhas artes. A gente vai encaixar esse aqui. Meu Deus, Luciane. E dá uma, duas voltas aqui. Estica o balão e solta. Minha amiga, volta, volta, volta. Você vai ter que mostrar para o pessoal de casa. Rapaz. Ó. Ele tá soltinho aqui, ó. Isso. Tá vendo? Soltinho. Vou puxar mais um pouquinho para cá. Você consegue fazer aqui desse lado para poder mostrar para o pessoal de casa? Consigo sim. Aqui, ó. Aqui tá bom? Isso. Aí a gente vai esticar o balão. Esticou, segura. Não, não, não. Perdão. É, fazer aqui, ó. Ah, volta aqui na frente. Então vai. Fazer aqui na frente que aí a câmera tá pegando. Isso, Luciane. Perfeito. Vamos lá. Espera aí, não vai encaixar. Segura ele aqui. Isso. Eu tenho que segurar aqui, né? Segura só para conseguir segurar ele aqui, ó. Encaixei uma, duas. Foi. Aí aqui eu venho com o outro aqui atrás. Aí, revira para mostrar para o pessoal. E encaixa ele aqui, ó. Um, dois. Estica o balão e solto. Ele tá firme aqui, ó. Gente, inacreditável. Ó, fica firme. Aqui tem um centro de mesa baixo. Para que serve esse centro de mesa baixo? Para uma mesa pequena, para duas pessoas, uma pessoa. Uma mesa muito grande, ele não vai ficar harmonioso. Então, a gente tem que usar o centro de mesa baixo, que é o que eu acho que vai combinar. Vai ficar mais harmonioso, mais bonito. Para um centro de mesa mais alto, a gente vai usar esse aqui, tá? Que é o... A gente vai usar uma mesa acima de seis pessoas, a gente consegue usar esse centro de mesa. Só serve para fazer centro de mesa, ou ele pode ser usado em um aparador, pode ser usado como uma peça decorativa para a decoração mesmo da festa. Uma mini tablet. Então, a gente pode usar ele em vários locais, em vários ambientes, entendeu? Um corredor, tem uma mesa que está vazia, a gente pode colocar ele que ele vai ficar super bonito. Perfeito. Luciane, há quanto tempo você já está nesse ramo da decoração? Eu estou há 20 anos no ramo de festas e eventos. Tá produzindo que ela ia falar uns 8, 7 anos, 20? 20 anos, 20 anos. Duas décadas. Duas décadas. Trabalhando muito, muito. Cada ano uma coisa nova, cada mês uma coisa diferente. Isso que eu ia te perguntar agora. E tem se modelizado cada vez mais. Vocês têm inovado. Sim. Em 2023, tem vindo com coisas novas também, né? Coisas novas. Balões novos, temas novos. É uma coisa que está em constante mudança. Ele está sempre mudando, sempre crescendo e evoluindo. E o ramo dos balões é um ramo que cresce muito, entendeu? Uma festa sem balões, ela não tem aqui. Não é festa. Não é festa. Não é festa. Você chega numa porta, encontra os balões, você já fica encantado com aqueles balões. Você já sabe que ali está acontecendo uma festa. Transmite alegria, felicidade. É verdade. Os balões é fita. E pode ser que, hein Luciane, pode ser que ter aquele jantar bem simples na sua casa, entre famílias ali, coisas de seis a dez pessoas, mas tem os balãozinhos com nome, com nome, tem que ter. E eu já estou indicando para todos vocês, porque aqui no nosso programa Sempre Melhor, estamos sempre trazendo profissionais qualificados. E, poxa, a Luciane é 20 anos, são duas décadas aí que ela vem apresentando o melhor do ramo da decoração aqui em São Paulo, para todo o Brasil. E todos vocês podem, daqui a pouquinho ela vai estar passando o telefone de contato, Instagram. Já pega a dica de milhões aí, para vocês não perderem essa oportunidade e contratar o serviço da Luciane e saber que a Luciane é a mega de uma profissional. Gente, ó, em menos de... É porque eu dei uma vacilada, estourei um balão. Ele pegou, encaixou no... acabou, estouando mais. É, mas você viu aí que... E você é rápida. Sim, mas é muito rápida para fazer. Mas também, né, gente? Eu estou falando com uma profissional, não. Estou falando com uma qualquer um. Né, Luciane? Então, só para a gente resumir, já deu para perceber que você faz todos os tipos de decorações. Sim, sim. Tem temas também? Tem, tem temas, tem todos os temas. Pode falar. Os temas estão crescendo a cada ano que passa e evoluindo muito. Ok. Mas a parte de balões, ela está crescendo cada vez mais. Mas você consegue acrescentar ela em vários tipos de festa. Tanto festa de 15 anos, como festa de 2 anos, 1 ano batizado. É um ramo que cresce a cada dia, entendeu? Então, assim, dá para você trabalhar muito com os balões. É uma coisa que complementa a decoração. Sem os balões, não tem como ficar. É, com certeza. Fica muito apagada. Verdade. E as crianças já veem aquele balão, já ficam super felizes. É, anima todo mundo. É outra vibe. E outra coisa, Luciane, você faz, trabalha na área do ramo da decoração para todas as festas. Sim, todas as festas. Seja recém-nascido, porque tem gente que faz, né? Sim, na entrada da maternidade, o pessoal gosta de colocar balões, gosta de colocar um centro de mesa, assim, um aparador. Gosta de colocar, acrescenta nessas mesinhas menores, tem que colocar o balão. Fica, dá aquele charme. Dá toda aquela delicadeza, né? Fica muito bonito. Que legal, cara. Luciane, eu já quero aproveitar esse ensejo e já poder divulgar o teu trabalho. Adorei, amei. Eu já estou querendo levar para a minha casa esse chafariz aqui. Pode. Safari. Sim, safari. Lindo, esse macaquinho aqui. Lindo, né? Ele é lindo. É um tema que nunca sai de moda. Não sai de moda, né? Não sai. Perfeito. Luciane, fica à vontade, pode passar aí seu telefone de contato, Instagram, onde você tem. Você faz parcerias, para quem trabalha com buffet, está nos assistindo agora, você que trabalha com buffet aqui da Grande São Paulo e quer fechar uma parceria, você fecha a parceria também? Sim, fecha a parceria, sim. Pode entrar em contato, entrar no meu Instagram, Lalume Festas. Pode entrar no meu Instagram, dá uma olhadinha nas minhas fotos, nas minhas festas que eu já fiz, tá? Telefone é 99289-6737. Pode entrar em contato que a gente tem. Pode repetir, 9... DDD 011, né? DDD 011. 9... 9289-6737, tá bom? É isso aí. Você já contrata o serviço dela e outra coisa, já liga agora, tá aí na sua telinha, já começa a segui-la, porque a agenda dela é, ó... Apertada. Graças a Deus! Graças a Deus. A mãe aqui tá estourada. Foi bonito. Dá licença, Luciana. Não, eu adorei falar com você. Gostou? Muito bom, muito bom. Tô muito feliz de estar aqui. Ela tava assim, ó, Renato, tô nervosa. Fica tranquila que já deu tudo certo. Deu, deu sim. Obrigada a você. Foi um prazer. Arrasa e arrebenta aí com as festas. Foi um prazer. Foi um prazer. Tchau, tchau.